E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês no canal Velho Chico. Nós vamos estar fazendo a atualização da represa de Três Marias aí pra vocês, viu? É muita água entrando na represa, que está com uma fluência de mais de 3 mil metros cúbicos por segundo. É bastante água, viu? Em vista também do que ela está liberando. A sua defluência que está ali com a média dos 500 metros cúbicos por segundo, tem só algumas das comportas abertas, né? Que está liberando a água aí da represa pra diminuir bastante da pressão que é feita devido a essa quantidade de água que está entrando na represa. Então eles liberam uma certa quantia de água aí pra dar assim mais uma aliviada na pressão, né? Que é muita água que está chegando na represa aí de Três Marias. E como a gente mostra pra vocês algumas imagens ilustrativas, mas lá realmente é bastante água entrando na represa. Então a gente deixa essa atualização pra vocês aí que ela está já com seus 71% da sua capacidade. Já que está entrando muita água e ela ali com seus 70%, pode ter certeza aí que logo, logo está chegando nos seus 80, 90% da capacidade aí. O ano passado a gente estava fazendo essas atualizações e quando estava mais ou menos nessa época, ela já estava aí com essa média da porcentagem e até ali o mês de fevereiro pra março, ela chegou a atingir seus 100%. Como ainda chove bastante ali alguns rios, esses outros afluentes próximos ali, a represa, né? Acima ainda está recebendo bastante água também. Essas águas que vai estar descendo aí pra represa de Três Marias, pode ter certeza que a tendência aí, o nível da represa é atingir ali seus 80% a 90% e quem sabe seus 100%, né? Aí assim, como a gente é de esperar, ele soltando essas águas, mesmo assim a represa há de chegar ali, se tudo decorrer, chegar nos seus 100%. Espero também, né, que essas tarifas aí da conta da Semig, tomara que baixe um pouco, né? Apesar que eu vi alguns estudiosos dizendo que nem sempre os requisitos ali da quantidade da represa, né? Se ela é mesmo com seus 100%, pode ser que a tarifa linda mantenha o preço, não tem muito direito nesses requisitos aí. Mas vamos ver aí. E já que a represa com seus 70%, os ribeirinhos é boa parte, pelo menos aqui da nossa cidade, né? A gente fala de São Francisco e Minas Gerais, boa parte deles já saíram de suas residências, né? Alguns que moram um pouco mais afastados, já pode ficar aí em alerta, porque a tendência aí do rio é estar subindo mais. A gente passou mais cedo, né? Onde tem a régua aí de fazer a medição, já estava ali com seus 7 metros e 60, subiu em questão de 2 metros aí, bem rápido e talvez já nessa semana aí a gente pode estar vendo aí o rio com seus 8 metros. E a gente fazendo esse acompanhamento, nós vamos deixar atualizações aí pra vocês diariamente, beleza? Depois a gente traz também aí a represa de Sobradinho, que a gente viu alguns enunciados aí, né? Porque elas liberando a quantidade de água ali, algumas casas foram assim inundadas, né? Aí o que me parece é que a Chess, que é a empresa ali responsável pela usina, pelo que me parece, eles vão estar respondendo por processos aí, né? Devido a algumas casas, né? Que foram inundadas devido a liberação da grande quantidade da represa. A gente vai estar buscando as informações direitinho e coloca pra vocês em um próximo vídeo, beleza? Então, quem não é inscrito, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de mais vídeos que a gente está colocando aqui no canal, beleza pessoal? Então é isso aí, um abraço, falou e tchau, tchau!